O que é a terra que acompanha uma ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Obrigado Senhor porque eu posso ver o meu amor. E diante desta visão, pelos cegos eu formulo uma oração. A ti eu imploro, pelos que sofrem cegos eu oro. Porque eu os vejo na multidão, atropelado na escuridão, andando, perambulando na solidão. Mas eu sei que depois desta lida, na outra vida eles enxergarão. Obrigado Senhor pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que hoje ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro. Obrigado Senhor. E eu, neste momento, lhe faço uma oração pelos que não ouvem. Mas sabemos que depois desta expiação, na outra reencarnação eles ouvirão. Obrigado Senhor pela minha voz. E também pela tua voz, pela voz que ama, que reclama, que ensina, que alfabetiza, que inspira e canta uma oração. A ti eu imploro, Senhor, pelos que choram, que eles não falam, pelos que sofram diafasia, que eles não cantam de noite, que não falam de dia. Mas eu sei que depois desta dor no terreno de amor, eles também falarão. Obrigado Senhor pelas minhas mãos e pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos que curam feridas, que atendem as dores da vida, que enxugam suores e lágrimas. Obrigado Senhor pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de sinfonias, mãos que apertam mãos, mãos que carregam o colo, filho, alheio, sem receio. E pelos meus pés que me levam a andar, sem reclamar, diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, deformados, reputados, amargurados. Enquanto eu posso bailar, oro por eles. Eu sei Senhor, que depois desta encarnação, na outra, eles também bailarão. E por fim oro pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa que seja uma mansão, uma cavera, uma favela, um ninho, uma casa no caminho, um gravato de dor, um bangalô. Seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor. Do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me acompanhar, nem um cão para o meu lado estar, se não dispuser de um teto para me abrigar, nem de uma cama para repousar, nem aí blasfemarei. Pelo contrário te direi, obrigado Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. Obrigado pelo seu amor. Muito obrigado Senhor. E que assim seja. Obrigado. O Mário, esse querido amigo e irmão de todos nós, que se dedicou tanto, tanto, tanto para este evento, que nos ajudou tanto, ao senhor... O de grande. Duas figuras que estão liderando o nosso grupo, que são espíritos irmãos, amigos e iluminados. Agradecemos em nome de todos este evento maravilhoso que nos faz nos encher de luz. Obrigado a todos pela paciência. Obrigado. Aplausos. 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 Então vamos continuar. Vamos lá. O pessoal já está... A criançada já está dispensada. Obrigado.